E salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos falar de uma fã... Que porra é essa velho? Cês tão vendo as merda que cês tão fazendo aí? Que merda velho? Puta que pariu, a porra do careca BR não é mais fansite! Doze anos na comunidade ajudando, agora vou sair, tudo implócta! Ele, a equipe dele, tudo implócta! Ai gente conversou na equipe, resolvemos sair... Cuspiu no prato que comeu, é tudo implócta! Não me interrompa não, você não me interrompa que você também é gordo, é mal de gordo isso! Gordo entra pra fansite e sai, ai a comunidade fica perdida, precisando de gente pra ajudar e vocês tão saindo do fansite, ninguém ajuda a gente! Faz sete anos, sete anos que eu não jogo! Por quê? Porque eu sabia que vocês iam sair, tudo implócta! Ninguém ajuda mais nós agora! Cuspindo! Como que foi? É, cuspiu! Puff! Cuspiu no pratão que comeu! Ai a gente fica perdido sem ninguém pra ajudar a gente, não tem o nosso servidor, ninguém bateu... Não consegue resolver nada! Não me interrompa! Você não me interrompa que eu dou na sua cara! Eu dou na sua cara, eu sou gordo! Que? Eu sou gordo, eu dou na sua cara, você não me interrompa! Que eu tenho que falar aqui, eu falo mesmo! Tudo implócta, eu não acredito! É 12 anos envolvido, agora eu vou sair! Vai querer montar o T-Server, vai montar fora, vai montar fora pra dar support, vai encher de KL pra todo mundo, vai foder todo mundo! Acabou! O time acabou! Acabou de vez, agora fodeu tudo! Ai que raiva! Agora sim, finalmente, sejam bem vindos a mais um vídeo! Eu não poderia fazer esse vídeo, depois de uma demora, sem agradecer aos 100k de inscritos que finalmente chegamos! CREATO! 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 5k inscritos no canal lixo! 5k inscritos no canal lixo! Quero dizer também que estou preparando uma caralhada de vídeo especial, sozinho! Mas a parada do watch não tá fácil! Então eu vou soltando coisas novas ao decorrer do tempo! Vai sair bastante coisa! Não vai ser só um vídeo comemorando 100k! Vai ser bastante coisa diferente pra vocês! Calma! O motivo desse vídeo é pra comentar e até mesmo mostrar o meu lado de apoio ao careca Giovanni do TBR, que tirou o TBR do promote de fansite! Com isso ele deve estar sofrendo um monte de ataque, assim como eu sofri! Pessoas falando o que quer, como vocês viram! Simplesmente porque do lado que estão não conseguem ver o que a gente desse lado vê! No vídeo em questão que tá no canal do TBR, onde ele se pronunciou sobre isso! Falou do porquê que ele tava saindo do promote de fansite! Inclusive eu deixo a dica pra vocês assistirem primeiro esse vídeo! O link tá aqui na descrição, depois vocês colam aqui e vê a minha ideia! Ele disse que na verdade ele tá saindo exatamente pelo mesmo tipo de coisa que eu saí! Não 100%, mas tem coisa parecida! O que mais incomoda de ver é que o TBR e outros sites são tratados como novatos! Se você criar um fansite agora e entrar, você vai ter a mesma regalia do que eles tinham! Isso não significa que você vai ter bastante! Muito pelo contrário! Significa que eles tinham pouco! E o fato de ser promote de fansite, como ele diz no vídeo que ganha algumas coisinhas... Na verdade não passa de premium de 30 dias pra própria equipe que se mata o mês inteiro Pra gerar conteúdo em português, auxiliar os jogadores e muitas outras coisas que acontecem! No meu caso era fazer o que eu fazia, só que como eu era só fansite, eu não ganhava nada! Nenhuma premium! Tendo em vista que a SIP não ajudava nessa questão, além de colocar no site dela aquela imagenzinha Que muito de vez em quando aparecia, lógico que você ganha aquele reconhecimento do pessoal Que o seu site é confiável e tudo mais, mas é algo meio que besteira se você parar pra pensar! Que você acredita naquela imagem que está lá, porque a SIP colocou, aí você confia naquele site! Como se o veredito da SIP fosse o melhor de todos! E na verdade não muda o próprio caráter da pessoa que monta o site! O que eu quero dizer é que não necessariamente você precisa ser fansite ou promote de fansite Pra ter credibilidade, pra ser um site bom! Na verdade até que durou bastante, 12 anos, aguentando todas as regras da SIP! Como ele disse, impedindo ele de trabalhar com aquilo que ele tem! Barrando as propagandas que aparecem no site! É exatamente isso que estava acontecendo comigo! A SIP começou a querer barrar os meus vídeos! Cortando totalmente a minha liberdade, quem eu sou, quem o Giovanni é e a liberdade dele! Não ajuda financeiramente! Na verdade a gente nem esperava isso! Quando a gente entra pra fansite, esperamos algo que eles não oferecem! E não dão um tipo de suporte decente quando você está lá dentro! Então a partir do momento que ela tenta cortar essa liberdade que você tem de fazer o que você quer, o que você precisa pra se manter! Isso passa a ser complicado! Do meu ponto, como eu já expliquei em um vídeo do porquê que eu saí do fansite! Deixei bem claro que fansite é um sistema de parceria pra site! Eu tinha o meu site, que era parceiro da SIP! Seguia todas as regras da SIP! Porém, a SIP começou a querer mandar no meu canal do Youtube! Lembrando que é fansite, não fan Youtube! Ou fan canal do Youtube! Eles não prestavam suporte ao meu canal do Youtube! Não prestavam suporte ao que eu fazia e queriam mandar! Como eu já expliquei, liberaram certos jogos pro meu canal! Mas quando eu falei de Zezénia, por ser concorrente deles e eles acharem que Zezénia roubou eles! Então me ameaçaram dizendo que se eu fizesse vídeo, eu iria perder o fansite! E a mesma coisa com o Giovanni! Ele quer usar o espaço publicitário do site dele e não pode! E isso não tem nada a ver com cuspir no prato que comeu! Não! Ele precisa se manter! O site precisa se manter online! Aquela publicidade ajuda a pagar o host do site e todos os gastos que talvez vocês não vejam! Então eu acho que um suporte decente pra magnitude que era o Tibbr e outros grandes! É que eles tivessem um suporte muito melhor do que eu quando entrei ou quando qualquer outro fansite entre! Vale muito a pena lembrar aqui também que ele saindo do fansite, o Tibbr não deixa de ser o Tibbr! Não deixa de ser um site bom ou ruim pra você, tanto faz! Particularmente eu acho que fica muito melhor! Porque ele pode implantar as ideias dele! Assim como eu pude fazer muitas outras coisas no canal e fazer o canal crescer! Com as ideias dele ele pode fazer o site crescer no ramo de tibia! Trabalhando ainda com os tibianos! Alimentando toda essa comunidade! E com a liberdade de fazer o que ele quer! Sendo assim o site cresce! E quem é beneficiado não é só ele! Mas toda a comunidade! O vídeo é assim mesmo! É só um comunicado pra informar vocês! E dizer que o vídeo dele está aqui na descrição! Vou gravar uma segunda parte relacionada a tudo que ele disse! Porque no final ele falou sobre Otserver! E hoje eu tenho autoridade pra falar de Otserver! Por estar envolvido com o Otserver! Eu consigo falar muito bem em meu nome! E em nome de todos os outros administradores de outros servidores! Então só aguarde! Fora isso! Se é a primeira vez sua aqui no canal! Se inscreva! Seja bem vindo! Deixa seu comentário aqui embaixo! Passa pra um parceiro! E eu costumo dizer pra todo mundo aqui no canal! Se você é a primeira vez vai se acostumando! Vá tomar no olho do c... Forte abraço! Hahahaha! Hahahaha! Tô de procta ainda! Não mudei de ideia! Cês cagaram com tudo! Tchau! Tchau!